Hoje vamos estar pegando mais de 10 itens grátis no Roblox, mas todos eles vão ser na cor roxa E entre eles vamos ter vários cabelos que são muito tops A palavra do dia é uva pra combinar com o tema do vídeo Então já aproveita e se inscreve, deixa o seu like Porque assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e vai recomendar cada vez mais Vocês me ajudam e eu ajudo vocês O primeiro jogo se chama Slend of Movie, esse jogo é daqui Pessoal, assim que você entrar no mapa, você vai ter que vir nessa parte onde está essa multidão de pessoas Clicar no seu E e clicar ali em Render Código E vocês vão colocar os códigos que eu mostrei aqui no vídeo, beleza? São vários códigos bem fáceis e que vão dar vários itens legais, além dos itens roxos Começando com esse fone super fofo, gente, eu acho ele muito bonitinho Temos também o chapéuzinho que é preto com detalhes roxos Esse óculos que é azul com roxo, eu acho ele bem fofo Temos também esses bichinhos aqui de ombro E também temos aqui os itens de costas, que é esse daqui E uma mochilinha preta com roxa O próximo jogo se chama Lubo Transformation Knight É esse jogo daqui Lembrando, vai estar tudo na descrição do vídeo Assim que você entrar no mapa, você vai ter que estar vindo pra essa partezinha Pra gente conferir todos os itens que a gente consegue pegar dentro do jogo Temos esse daqui e outros itens também Tem um total de seis itens que você consegue estar coletando dentro deste mapa, tá bom? Alguns estão bloqueados e outros você já consegue pegar, tá bom? Três ainda estão bloqueados e outros três ainda não estão desbloqueados, ok? Então você vê quais estão e quais não estão Mas pra você pegar cada item, você precisa daqueles circulozinhos ali E pra você conseguir esses círculos, você só precisa vir aqui no meio e tá dançando É isso mesmo, você vai clicar no ezinho pra estar dançando Você pode dançar até 20 vezes por dia Então pra que você consiga mais esses circulozinhos Tá vendo que ali embaixo tá com 5? Eu posso conseguir até 10 desses circulozinhos Se eu convidar um amigo Se eu entrar com um amigo dentro do server, esse valor dobra Então isso ajuda pra que você consiga mais rápido mais pontos Porque só 20 por dia você consegue tá fazendo Então aí você teria que esperar amanhã pra conseguir mais 20, ok? Pessoal, depois que você conseguir pegar todos aqui com a dancinha Colocando um amigo dentro do mapa Você também consegue mais pontos, tá? Por dia você consegue em torno de 300 a 600 pontos Se você fizer todo esse processo que eu tô mostrando Se você vir aqui, pessoal Você consegue tá vendo que tem essa partezinha que tá 0 de 10? Então, se você vir aqui Você consegue tá convidando um amigo pra tá entrando no mapa Você pode fazer dois jeitos Ou convidar um amigo e pedir pra que ele entre 10 vezes dentro do mapa Que vai dar certo Ou você convidar 10 amigos diferentes pra que cada um entre uma vez Eu acho que é mais fácil você convidar um amigo que entre várias vezes no mapa Pra você tá conseguindo mais pontos, tá bom? E aí, pessoal, depois que você pegar a pontuação Você pode vir e tá pegando os itens Tentas que valem 200 desses círculos E outros que valem 300 E, inclusive, a gente tem esse fonezinho aqui Que é o mais bonitinho, super fofo, pessoal Que a gente consegue neste mapa O próximo jogo se chama O GC Plaza Code Esse jogo daqui Pessoal, assim que você entrar dentro do mapa Você pode tá clicando na opção do shopping Que você vai tá vendo aqui, ó O cabelo purple Esse cabelo, pessoal, precisa de 1777 moedas E pra conseguir essas moedas Você precisa ficar no mapa Porque a cada um minuto que você fica dentro deste mapa Você ganha uma moedinha, pessoal Além disso, pessoal, pra ficar um pouquinho mais fácil Eles colocam a opção ali Tanto dos wheels, que seriam ali a rodada As rodadas são bem importantes Porque elas conseguem te ajudar bastante Com pontos Com ali moedas E até mesmo rodadas na roletas extras, tá? E você consegue até mesmo um item grátis A cada 10 minutos Você libera uma dessas rodadas, tá bom? Além disso, a gente tem a opção dos códigos Que você entrando lá no grupo dos criadores Você consegue tá vendo alguns códigos Que às vezes eles mandam E aí você consegue tá usando aqui Que eles te ajudam a ganhar mais pontos E aqui você consegue também tá colocando O item no seu cabelo Pra você tá vendo como é que fica na sua cabecita Olha que bonitinho Mas assim não dá pra ver muito Porque fica meio bugado no personagem Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui Depois que eu sair do mapa Olhem só que lindo que ele fica no personagem, pessoal Muito fofo Próximo jogo se chama Walmart Discovery Esse mapa daqui Pessoal, assim que você entrar Você já consegue tá vendo Que você consegue pegar um item Então corra Porque ele é um dos itens mais fáceis pra pegar Que é esse pinguim plush É só você clicar no botãozinho aqui Que você vai ver que vai aparecer a opção De você tá comprando E é só comprar o item Muito fácil Então corra pra tá pegando Porque ele tem ainda Quase 20 mil unidades pra tá pegando Mas além dele Você consegue vários outros itens, pessoal Pra gente conferir cada um A gente vai clicar nesse botão E vai tá clicando na opção de quests E clicar ali no guarda-chuvinha Aqui vou mostrar todos os itens Que você pode tá pegando Mas pra vocês terem uma noção A maioria dos itens Você só precisa entrar Jogar minigame Por uma quantidade de dias E depois você vai tá ganhando os itens, tá? Então um dos itens Você precisa jogar dois minigames Durante dois dias Três minigames durante dois dias Outro você precisa jogar Três minigames durante três dias E o outro três minigames Durante quatro dias, tá bom? Então você pode ficar jogando os minigames Joga ali de três a quatro minigames Porque eles vão aparecer aqui Olha, nesse pop-up Igualzinho apareceu aqui pra mim Você vai clicar pra tá participando do minigame E é só você jogar ali Três vezes o minigame Por um dia que você vai ganhar os itens, tá bom? E aí você vai fazer isso todos os dias E aí cada dia que você for jogando Você vai ganhando mais de um item, tá bom? São vários itens bem bonitinhos Que você consegue dentro deste mapa E tem vários minigames Que são bem legais E esses aqui são alguns dos itens Que você consegue tá ganhando Dentro deste mapa Lembrando que daqui a pouco Nas próximas semanas Vão sair novos itens também Super bonitinhos Pra vocês estarem coletando neste mapa O próximo jogo se chama Click for UGC Esse mapa daqui, galera Dentro deste mapa Você consegue tá clicando ali Na opção do UGC E a gente vai ver os dois itens roxos Que a gente consegue nesse mapa Óbvio que tem outros também Mas, pessoal A gente tem tanto cabelo Tanto quanto essa fedora É super fofinho E cada um deles Vale 400 mil de cliques Os cliques são bem simples A gente tá conseguindo É só você ficar clicando Que nem um doido nessa tela Que você vai tá conseguindo pegar A quantidade de cliques necessários Então pra que você faça isso mais rápido Você tem alguns outros métodos Como, por exemplo A gente pode tá usando Da opção do WeWords Que a gente ganha todos os dias Por exemplo Hoje, como é meu segundo dia Logando no mapa Eu tô ganhando 7 mil de pontos Então isso ajuda bastante Além disso A gente tem a opção dos presentinhos Que a cada uma hora Dentro do mapa Você consegue Todos esses presentinhos, pessoal Lembrando que Se você sair do mapa Você reseta E o tempo volta tudo de novo E a parte dos patches Que você pode também Tá vindo aqui comprar E aí você precisa de uma quantidade De cliques específico Comprando esses cliques Se você consegue Tá pegando o patch Que eles também te ajudam Bastante E a outra forma É com a roleta Que fica bem aqui do ladinho E aqui, pessoal Você consegue a cada uma hora Uma rodada na roleta Que você pode ganhar Vários cliques E esses aqui São os itens Que você ganha Dentro do mapa Pode ser esse cabelinho aqui Roxo E também a fedora roxa Que coisa mais fofa O próximo jogo Se chama O GC Don't Move Esse game daqui Que tá dando Vários cabelos grátis Olhem só Quanto cabelo bonito Que tá disponível, gente E você pode Tá coletando eles também Cada um dos cabelos Vale 777 vezes 7, né? Aqueles números doidos Mas se você perceber Eles são Eles são convertidos Em timer Ou seja, pessoal A cada meia hora Que você ficar no mapa E o mapa não resetar Ele Você vai tá ganhando 20 mil pontos E uma vitória Mas lembrando Esse é o valor Dos 30 minutos Do server inteirinho Então todo mundo Tem que ficar parado E também tem um personal timer Que é quando o tempo Você sozinho Fica parado no mapa Você ganha 5 mil pontos Você também tem A outra opção Que é usar Esse circulozinho aqui Que fica na tela Que você clicando nele Você ganha uma pontuação Além deles Você tem as daily Que todo dia que você Loga dentro do mapa Você consegue estar recebendo Um desses troféus Tá vendo? Olha, é o meu terceiro dia Logando aqui Então eu já ganhei Mais ali pontinhos Que me ajudam bastante E outros prêmios também Conforme você for logando A gente tem a opção Aqui da roleta Que a roleta Que a cada 5 minutos Você pode estar rodando Uma rodadita aqui E elas vão te dar Tanto prêmios Tanto timers Tanto os wins Que ajudam bastante também Além das roletas Pessoal A gente tem outra parte Que seria os pets Que são muito bons Os pets pessoal Eu já ganhei alguns Mas você também pode Estar comprando um pet E aí você precisa Das vitórias Que são muito importantes E te ajudam bastante Tá bom? E aí você compra o pet E pronto Você consegue Tá equipando Que eles também Dão bastante pontos Além dos códigos Um código que eu sempre falo aqui É o código troll Que ajuda bastante Como eu já coloquei ele Ele vai aparecer Que não dá pra colocar de novo Mas se você nunca colocou Esse código Você pode estar usando Que também te ajuda Ajuda bastante E esse daqui São alguns dos cabelos Que você consegue Dentro do mapa Um mais lindo Do que o outro Não é mesmo pessoal? Eu amei demais Então pessoal Coloca aí nos comentários Qual desses itens Foi o seu favorito Qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau